boa tarde meus amores para quem não me conhece eu sou Maria Goretti sejam muito bem-vindos bem-vindas no canal vou estar mostrando para vocês hoje as minhas lindas galinhas e vou estar colhendo os ovos dela junto com vocês agora tá bom olha aqui as minhas laranjas minhas primeiras laranjas que beleza uma onça ali jaguatirica ali eu tenho um monte de pintinhos tem bastante lá fora ainda então venha comigo vamos começar a colher fazer os ovos de hoje ontem eu colhi 12 e olha tem um azul essa de azul todo dia ela bota o ovo azul e venha comigo e olha aí pessoal eba hoje nesse aqui tem muito ontem não tinha nenhum nele olha quase caindo aqui olha depois eu conto com vocês quantos que deram mais três Essa do garnizé hoje ela botou agora olha tragani zé quando ali no outro nenhum para pegar o resto Olha que lindeza de ovos. Aqui tem mais um, é só uma que bota aqui. Um dos pescoços pelados. Já tem dois, peraí, dois, dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui tem mais, olha, maravilha, dez, doze, olha, olha pessoal, cada um grandão, doze, treze. Nossa cara, hoje deu bastante ovo, hoje foi o recorde, treze ovos, ontem foi doze, olha que lindeza pessoal. Os ovos tudo graúdo, grandão, minhas princesas aí, olha, essa princesa aqui que bota o ovo azul pessoal. Né princesa? Minhas lindas, olha a gorducha aqui, pretinha a gorducha. Tem mais uma outra preta, não sei onde é que ela tá, não. É o Hulk, né Hulk? Aqui tem o Hulk. As minhas galinhas da Angola ali, tem também. Vou ir finalizando o vídeo aqui, meus anjinhos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Ali fora tem mais umas, mas agora eu não vou mostrá-las não. Beijos, fiquem com Deus. Beijos. 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 Tchau.